Semana do Empreendedor, na região de Presidente Prudente, oferece capacitação para quem quer crescer. O Sebrae São Paulo está realizando em todo o estado a Semana do Empreendedor. Com o tema Inovação, Marketing e Vendas, o objetivo é capacitar e orientar micro e pequenos empresários e pessoas interessadas em abrir o próprio negócio. Uma programação especial foi montada com oficinas e palestras gratuitas no escritório regional e também nos postos de atendimento das cidades vizinhas. O gerente regional do Sebrae, José Carlos Cavalcante, explica que são muitos os serviços oferecidos durante toda a semana. Os nossos atendimentos individuais são informações, orientações para quem já tem um negócio ou para quem deseja abrir um negócio, como também temos consultorias específicas em determinadas áreas, marketing, finanças, jurídico e também na área de produção. Portanto, o Sebrae está preparado para atender esse público, oferecendo informações, orientações de como ele montar um negócio e ser bem-sucedido. Já para o empresário que já tem a sua empresa no mercado, o Sebrae está preparado através das suas consultorias ajudá-lo a melhorar a sua competitividade. Bom, o horário de expediente é das 9 às 17 horas, mas também programamos algumas atividades noturnas, tais como oficinas e palestras. Este empreendedor veio até o Sebrae em busca de mais conhecimento e assim se tornar mais competitivo no mercado. Bom, o Sebrae eu acho de grande importância para quem tem um negócio, porque nele você busca as ferramentas necessárias para a evolução da própria marca, do seu objetivo para onde você quer chegar. Melhorar na composição de custo, no marketing, no planejamento de como atender melhor o cliente, conhecer melhor o meu concorrente. Então, assim, ele nos abre várias situações para uma autoanálise do próprio negócio. Um conselho que eu dou é que todos busquem, antes da formação, antes da própria criação do conceito, ele buscar as ferramentas necessárias que vocês têm aí, que é de grande importância para o negócio. O nosso analista ou o nosso consultor identifica a necessidade desse cliente, exatamente aonde ele precisa melhorar os seus processos internos e ajuda ele com um plano de ação, visando ele melhorar a gestão do seu negócio. Quem está pensando em abrir o seu próprio negócio, veio em busca de conhecimento e orientações sobre as várias fases do processo. O SEBRAE, ele dá um direcionamento, tanto da forma, desde o início, o alicerce, do como você vai fazer, o que você vai fazer, por que você vai fazer. O suporte, a informação e o conhecimento. E de uma forma, assim, bem clara, uma linguagem que todo mundo entende, sem problema. É, assim, eu super indico. O SEBRAE orienta passo a passo, desde a identificação da oportunidade, ele adequar o seu perfil empreendedor, ele elaborar um plano de negócio e escolher um modelo adequado de gestão para essa empresa que vai ser criada. O SEBRAE orienta passo a passo, desde a identificação da oportunidade, e, assim, eu sem o seu próprio negócio.